Atenção, novas regras foram anunciadas pelo INSS e pelo governo federal. Aposentadoria antecipada para quem tem 55 anos ou mais. Essa informação não é pegadinha, saiu agora no site Isto é Geral, com confirmação do próprio governo. Uma notícia direto de Brasília, as regras foram atualizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e as aposentadorias poderão ser antecipadas para quem tem 55 anos ou mais. Eu vou trazer para você como garantir o seu benefício, caso você já tenha atingido aí os 55 anos. Presta muita atenção para as últimas informações. Também falaremos aqui sobre o novo calendário do mês de setembro para você que é aposentado e que já recebe pagamentos previdenciários. As novas datas que foram anunciadas e o novo calendário completo que eu quero trazer para você para te atualizar no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. E muito prazer. Se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e a minha função é deixar você aposentado sempre muito bem informado com aqueles três pilares que sustentam o nosso canal, os três pilares que eu sempre gosto de citar aqui, né? A credibilidade, a transparência e a confiança. Informações com credibilidade para você aposentado. Não se perder, não receber informações falsas, não receber fake news como vem acontecendo diariamente aqui na internet, né? Confiança, credibilidade, transparência, tudo para que você esteja sempre muito bem informado todos os dias. Por isso, hoje separei as principais informações para trazer para você que é beneficiário sobre a aposentadoria antecipada para quem tem 55 anos ou mais e as novas datas, o novo calendário para o mês de setembro. Por isso, já vai chegando aqui no nosso vídeo, vai participando, comenta aí, Thiago, já estou ao vivo. Deixe o seu nome, a cidade de onde você me acompanha nesse momento e aproveita depois também para entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? O link está aqui na descrição. Lá dentro do grupo, você aposentado acaba recebendo as informações antes de todo mundo, né? A gente faz um breve vídeo e divulga lá nos grupos do WhatsApp. Depois, posta o vídeo aqui no YouTube. Então, quem está no grupo do WhatsApp acaba recebendo as informações antes de todo mundo, se informando antes de todo mundo também. É de graça para entrar, é só clicar no link que está aqui na descrição, tá? Vamos começar hoje com a principal informação aqui sobre a regra atualizada do INSS, aposentadoria com 55 anos de idade. Quero trazer aqui para você, aposentado, aqui, ó. INSS atualiza regras, aposentadoria aos 55 anos. Veja como garantir o benefício. Então, eu vou explicar para você o que aconteceu, como que foi essa regra que foi atualizada, como que vai valer a partir de agora, como garantir o benefício, quem vai ser beneficiado e tudo mais. Fica comigo, fica tranquilo que eu vou trazer para você. Vamos começar com essa aqui, ó. Uma atualização muito importante também, dinheiro na conta. INSS já divulgou datas de pagamento de R$ 1.412,00 em setembro. Nós vamos consultar agora o calendário, ver as novas datas, tudo que você beneficiário precisa saber numa live bem rápida. Então, fica comigo até o final. Em setembro de 2024, aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS já podem se preparar para as datas de pagamento, pois o calendário de pagamentos de setembro já está disponível. Este calendário é uma ferramenta essencial para garantir que todos os beneficiários saibam quando exatamente o dinheiro estará disponível em suas contas. Então, vamos lá. Aqueles que recebem até um salário mínimo por mês terão seus pagamentos distribuídos em várias datas ao longo do final de setembro e também início de outubro. O calendário do INSS de setembro vai começar já na próxima semana, né, para os beneficiários com um NIS terminado em 1 e segue até o dia 7 de outubro, quando os últimos repasses serão feitos. Então, o calendário vai começar no final de setembro, terminar no início de outubro. Essas datas são importantes para que cada beneficiário possa se planejar e saber exatamente quando que o valor vai estar disponível. Mas vamos deixar a teoria de lado aqui, vamos direto para a prática, vamos acompanhar o calendário que já está na minha frente e eu vou colocar aqui na tela para você agora. Já temos aqui, então, o calendário de setembro. Para beneficiários que recebem um salário mínimo por mês, vai começar no dia 24 de setembro, tá? NIS 1, NIS 2, dia 25 de setembro, NIS 3, 26 de setembro, NIS 4, 27 de setembro, NIS 5, dia 30 de setembro, NIS 6, dia 1 de outubro, NIS 7, dia 2 de outubro, NIS 8, dia 3 de outubro, NIS 9, dia 4 de outubro e NIS 0, no dia 7 de outubro. Então, vai começar dia 24 de setembro, vai terminar no dia 7 de outubro, tá? Agora, calendário para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, NIS finais 1 e 6, começa no dia 1 de outubro, NIS 2 e 7, no dia 2 de outubro, NIS 2 e 8, NIS 3 e 8, perdão, no dia 3 de outubro, NIS 4 e 9, no dia 4 de outubro e NIS 5 e 0, no dia 7 de outubro, tá? Você vê aí que tem uma leve modificação, quem recebe um salário mínimo por mês, Começa recebendo antes de quem recebe acima do salário mínimo, tá? Salário mínimo começa dia 24 de setembro, vai até o dia 7 de outubro. Mais de um salário mínimo começa dia 1 de outubro, vai até o dia 7 de outubro. Finaliza tudo no mesmo dia, na mesma data. Esse é o calendário atualizado, já confirmado pelo governo federal, para você aposentar do calendário completo, para você se atualizar e saber a data que você vai receber o seu pagamento previdenciário, tá? Agora sim, vamos acompanhar a nossa principal informação do boletim informativo de hoje. Aposentados com 55 anos poderão ter as aposentadorias antecipadas. Como que vai funcionar essa nova medida? Antes da gente começar com essa informação, já quero pedir, você deixou o seu like no vídeo de hoje? Se você não deixou o seu like, aproveita esse momento para deixar agora mesmo. Clica no botão do gostei, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá? E compartilha o vídeo também, que você acaba ajudando outras pessoas. Então aproveita, desce. Se você já deixou o like, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar, manda no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, manda no Facebook também, tá? Isso ajuda muito o meu trabalho e acaba ajudando outras pessoas também a ficarem bem informadas, tá? Se você compartilhou, deixa nos comentários aí. Tiago, já compartilhei, por favor, deixa aqui nos comentários que depois tenho um assunto muito importante para falar com você, que me ajuda aqui nesse canal todos os dias, tá? Vamos lá. INSS atualiza as regras. Aposentadoria antecipada aos 55 anos. Veja como garantir o benefício. Eu já circulei aqui esse trecho para a gente acompanhar junto e depois eu vou explicar passo a passo, palavra por palavra, para você aposentado. Olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou recentemente mudanças substanciais em suas regras de aposentadoria, permitindo que trabalhadores com 55 anos possam solicitar o benefício. Essas mudanças fazem parte das adaptações realizadas após a reforma da Previdência e têm como objetivo proporcionar maior flexibilidade para aqueles que contribuem regularmente com a Previdência. Nem todos, no entanto, terão acesso à aposentadoria antecipada de imediato. A nova regra é limitada a um grupo específico de trabalhadores que cumpram certos critérios rigorosos. Apenas quem preencher todas as exigências poderá solicitar o benefício conforme as novas diretrizes estabelecidas pelo INSS. Então, tivemos novas diretrizes, tivemos atualização das regras e somente quem seguir essas regras a partir de agora poderá antecipar a aposentadoria aos 55 anos. Então, vamos começar aqui com o principal ponto. Quem é que pode solicitar a aposentadoria aos 55 anos? O público que pode solicitar a aposentadoria antecipada aos 55 anos é restrito a dois grupos, tá? Primeiro grupo, contribuintes pós-reforma. Trabalhadores que começaram a contribuir após a reforma da Previdência implementada em 2019. Segundo grupo, regra de transição. Contribuintes que estavam no sistema antes de 2019 e que optaram por seguir a regra de transição. Os trabalhadores devem garantir que estão dentro dessas categorias específicas para se qualificarem para a aposentadoria conforme as novas diretrizes que foram anunciadas pelo INSS. E aqui nós vamos falar sobre sistema de pontos também, tá? Porque isso é muito importante na hora de se aposentar. Tivemos mudança nos pontos do INSS. Vem aqui para a minha tela. Com a reforma, o INSS introduziu um sistema de pontuação que combina a idade mais o tempo de contribuição do trabalhador. Cada ano de vida e de contribuição soma um ponto. A pontuação mínima exigida varia de acordo com o gênero do trabalhador. Então, as mulheres precisam atingir 86 pontos para conseguirem se aposentar. Os homens precisam atingir 96 pontos. E aqui está um exemplo muito bom, ó. Uma mulher com 30 anos de contribuição e 56 anos de idade atingirá os 86 pontos necessários para solicitar a sua aposentadoria. Ou seja, essa mulher aqui, ela basicamente começou a trabalhar e contribuir com 26 anos. Quando ela atingiu 56 anos, ela já tinha 30 anos de contribuição e 56 anos. 56 mais 30 fecha aqui os 86 pontos. E essa mulher já se enquadra no quesito aí para se aposentar. Ela já poderá solicitar a sua aposentadoria. Detalhe aqui para os homens, né? Os homens teriam que ter 10 pontos a mais. Ou 10 anos a mais de idade ou 10 anos a mais de contribuição, né? Isso é muito importante. Os homens, eles têm que atingir 10 pontos a mais do que as mulheres. Nesse caso, o que seria o ideal? O homem com 61 anos e 35 anos de contribuição. Já atingiria aí os 96 pontos e já poderia solicitar a sua aposentadoria também, tá? Tudo depende aí de quando a pessoa começa a trabalhar e começa a contribuir para atingir o máximo de pontos possível, o mais rápido possível. E conseguir solicitar a aposentadoria aos 55 anos de idade. Isso já está valendo também, tá? Como calcular o valor do benefício da aposentadoria? Só para a gente finalizar essa parte que é muito importante, pessoal. O cálculo do valor do benefício de aposentadoria é baseado na média das contribuições feitas ao longo da vida laboral. Quanto mais altas e constantes forem as contribuições, maior será o benefício final. No entanto, é crucial lembrar que o valor do benefício pode não ser equivalente ao salário integral, sendo geralmente uma fração, dependendo da regularidade e do montante das contribuições ao INSS. Mas a parte mais óbvia é o que vale, né? Quanto maior a sua contribuição e mais constante ela for, maior vai ser o seu salário na sua aposentadoria ou na sua pensão também, tá? Novas mudanças que foram implementadas pelo INSS e isso pode agora ajudar muitas pessoas a solicitar a aposentadoria antes, tá? Solicitar a aposentadoria sempre precisa atingir aí 60, 65 anos de idade. Quem sabe conseguir se aposentar com até 10 anos de antecedência. Isso com certeza é muito positivo. Melhora na qualidade de vida dos nossos idosos aqui do Brasil. E isso que é o mais importante, né? Proporcionar a qualidade de vida para esse público que tanto trabalha, que carregou o nosso Brasil nas costas por um longo período, tá? Agora uma outra informação muito importante que eu quero falar aqui pra você aposentado sobre a antecipação do 13º salário de 2025 que será pago em dezembro de 2024. Já tá valendo? O governo já aprovou? Quem é que pode receber? Eu falei sobre todos esses detalhes nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora na sua tela. Então não perca. Clique agora. Antecipação do 13º do ano que vem para esse ano. Como é que vai ficar? Clique agora e não perca. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.